CURCHUR-TVictor, kürtur, kürturtv Tirando Vaveru Chimi, Antibavi, Chilana Nunuza Afrazani, Kegla Beza Nifaté Misa apuera, Chiquita Nuzel, Fambola Bicu Pera Wera Muira Ramala, Chima Tingira Ela, Muala Raya Saku Lua Fatih Ipera Mamonu Nuluviabichara Nati Midera, Guani Naminazani, Sadimami Lela Lala Itibara, China Gara, Amati Wismil Dema, Fama Ape Mutena Pagongazai, Temanyena, Iyia, Ratele Tio Kambolikan, Mandela Ropilan Fahena Deja Vila Atop, Kutongakan, Kahiru Mazayi Misa no Mountain, Fieska Hila Na Hikrar, Air Jordan La Tekna Tio Kambolikan, Mandela Ropilan Fahena Deja Vila Atop, Kutongakan, Kahiru Mazayi Misa no Mountain, Fieska Hila Na Hikrar, Air Jordan Misa Tara Satmangan Ramfomadi, Natoni Elisa Santisa Pocani Vilo Mbiya Fatsham Nyangovuli, Oluka Razenga Mnaachaje Kufotune Misa Tara Satmangan Ramfomadi, Natoni Elisa Santisa Pocani Vilo Mbiya Fatsham Nyangovuli, Oluka Razenga Mnaachaje Kufotune Mwera Wera Zeytime Tima Ndea Zatimila Antibavi Manefa Zahanyeki Vatku Efa Manefa Mapa Nyeyengi Sadimapi Eva Eva Mwera Wera Zeytime Tima Ndea Zatimila Antibavi Manefa Zahanyeki Vatku Efa Maneva Mapa Nyeyengi Sadimapi Eva Mwera Wera Wera Mwera Wera Tima Ndea Zatimila Antibavi Manea Zatimila Antibavi Maneca Nanavisi다�indra M民ikani Yvya Mwera Wera Z真ula Zanioi Zatimila T frankala O que é isso? A gente é um fonteux Eu sou um fonte de queita Aqui o queita queita Ficou muito louco Isso é um fonteux Agora é um fonteux Eu tenho um fonte O que você é um fonte? Obrigado DJ Eu vou me fazer isso Eu vou te recomendar esse tipo de coisa Eu vou te fazer isso Obrigado Obrigado Música Amor e abiva, justi olumangalasad Mbosia vafa, digina eli, alokatena usalupia Zava, izraste, epati misengi, geti sato na venama E, kamusi ratima, zava alema mtanti Asalomi, rafula, nino luma, badika inzari Hini vahim, anonitopitani, vadino fatiaba, kaza marumatula Mboza, avaneki, manakwela, chikaluatatu, watu, dila nilami ngiki Ketirarini, Zakembona, itatimari Anonfote, kopeza, vati safe Korijo, lame Korijo, lame Korijo, kwa luputufu, tam Korijo, nia, shaloa, kanotaket Tatuwa, tuneki, niyo, vati sapare Tenimeki, ndekamu, kuzafa, empaike Najanapea, butu, niyavu, miniasi Aza, miasa, no, mneri, naka Yunga, chika, tufatari Yangi, pili, vulangini Matara, fya ranga Achika, muefa, beda, mfati Zaza, sabi, maedra, meti, reyisa Zaza, sabi, kaka, nifanot, sabi, olu, malaza Ami, asupeda, nilu, vati, mito, lava Mboza, awadengi Manako, na chikaru, atatu Watu, dila, ni umi, nyiki Za Die staramot demonstrate Gila mba O que você está falando? Aqui o que eu estou falando? Que se eu estou falando? Não sou o Yangonan, mas você está falando com a gente Essa é a caminho dos vídeos É a tamper de música Systems tem pra lá Você conheceu tudo quer dizer Ouра O que é isso? Tanto faco e atanto, sou de soma, lembo de afogo, amarembora e frafosa Se a fera nossa, não me soro, afanaita e ter uma baixa Se a fera nossa, te exito, fala, se a matou, zariada, nos acatou Se a fera nossa, te exito, fala, se a fera nossa Se a fera nossa, te exito, fala, se a fera nossa Se a fera nossa, te exito, fala, se a fera nossa Se a fera nossa, te exito, fala, se a fera nossa Se a fera nossa, te exito, fala, se a fera nossa Se a fera nossa, te exito, fala, se a fera nossa Se a fera nossa, te exito, a gratificação das Seu que você está o senado, se o nosso Se a fera nossa Ah, eu vou falar com sempre que agora ele vai me dar um pouco eu disse que na verdade que é a minha vida mas isso é tudo que eu acho tudo que eu acho mas é tudo que eu acho eu acho que é tudo que eu acho tudo que eu acho quando eu acho que eu estou não sei se eu não sei eu já sou eu não sei Carapace n'zuzka, lêrka lua jane kini duzka Kabukara elastik mat elastik duzka Atopa fopa kamitanga jigi, sima nadja tenga misulite Mi peli peli kizimame witi, vichenga tchenga, tanamuvite Ezadabimani shepenisi, salanini mafanawa afe Inronanderu isanana kongisa zavuka Nagila chikam sarkano, nae chuchka fono Tchuchka, 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 tchuchka fono Nagila chikam sarkano, nae chuchka fono Tchuchka, 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 tchuchka fono Mrad! Koutu nomalariyera, avana buka nozeta mna Ano chanambato kera, sige na temo de mamilmon a vit nangan vivane Cheno mazaha, lalansamava, lalansamava chimjale Emehara, lalansamava chikam sarkano Ano ke patutcada anu nalang Ah, bulho! Sabe para iini, pi fatinabuko Ano me tanzaa, pete-pete-pete-piunha bebas Championano kuna sensa, nae chuchka fono 非常 ahh Estrema! Eu adorava, eu adorava! Foi mais o que eu adorava! Eu adorava! Até que eu adorava agora! ... ... ... Sim, não quero falar com ela antes Eu tenho que aprender que Xandlav é um diretor É tudo sentir Se a bifem da gente, bem-viveri, tak tchavem kuvena azulek imora elu Matua misa zani, katsemeti misiri, liteza na avela diana chana makte Paava iso pena me falova, kai goma dim ki mamali oriveu fatike Asengi miana tizi, yalan mande manje, chaboni kaye, alem mande mire mire Mirendra ngala fecha yinura chabuda ye, leki ya farani mbona ngala je Zengi et baka it kwa mneni, mila vwole nefaka miyasa, tis im Sangla, bomandini ya el, mang uvwa la liwanga So, nalai kumala mabeki, kasa beng-beng mga nalifanga, muaf no zahanga Nalai kumala mabeki, kufanyep di diambal kananga, wajmong figatanga Nalai kumala mabeki, ez a dekulbe fatari, fula imtihe anari Nalai kumala mbengi, anokana avu misangala malaki, yada mbienu anongami Afi, nalai kumala kataka sambi, ola mra nusea ni, Mr. Nkoru miyaga, lisi zanakod midzali Atopo zea sabda, siya katara nyamarenga, vei yisora zanga, arkambola, ngava koru menge Iye, manga jenge, sevila betarengi, sarjeni adu mangona, yutu me simbolu menge Nalai kumala, ga gaudu me simbolu, kufanyap, da mbengi, vifo la velu mot atopo ra atsananye Kanefa, figara tsa rabele prégantasyon, fika nalai kumala, yutu me simbolu Atopo zea sabda, a zhwavniti, a na ma mga question, sa ma mga nano ampounja prison Maram Jair, igiteta amal kanon, kemila melu mitanlema, attention zandla, zandla, oh mandiri yae, mamuvala lalimba Música A CIDADE NO BRASIL 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 E a missão e não põe o gás. Ah, tu forne-se na rua de exclusiva, tu é radista.